Oi pessoal, tudo bem? Como faz para liberar nudez no YouTube através do seu celular Android? Nesse vídeo, galera, eu vou mostrar um mini tutorial aqui para vocês liberarem nudez utilizando o seu YouTube do celular. Porque tem muita gente ainda que não sabe fazer isso, mas é muito simples, galera. Basta você estar logado com a senha do YouTube, não estar com a restrição ativa e acessar os conteúdos que eu vou mostrar aqui. Eu não posso mostrar tudo, mas pelo menos eu vou mostrar como faz para chegar lá que eu sei que tem muita gente que está nessa dúvida. Está aqui meu celular Android, galera, mas também vai servir para quem tem iPhone, essas mesmas regras, hein, galera. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, obviamente, procurar aí o YouTube no seu celular, o aplicativo do YouTube. Apertou aqui no aplicativo, vocês vão ver, primeira coisa aí, se está com essa bolinha de login aqui, ó. Se tiver com essa bolinha, vocês podem acessar conteúdo maior de 18 no YouTube, hein, galera. Se não tiver, vocês vão clicar aqui do lado, vão fazer o login aqui, ó. Está vendo? Mudar de conta, usar a conta do Google, está certo? Então, estando logado, agora sim vocês podem buscar o conteúdo de nudez no YouTube, mais de 18 anos. Desde que sua senha que está logada aqui, ó, seja maior de 18 anos. Se sua senha não for maior de 18 anos, ou você cria uma nova conta do Google, no site google.com, aí você vai criar uma nova conta, ou você altera a idade lá no Google. Então vocês podem ir no site do Google, nas configurações, e alterar a idade. Então, o próximo passo, galera, é vocês verem se esse aparelho está com restrição de idade. Por quê? Ele não vem para o padrão ativado a restrição de idade, mas pode ser que você mesmo tenha colocado, ou alguém tenha colocado nesse aparelho, uma restrição de idade. E isso impede que os vídeos sejam abertos, os vídeos de nudez, os vídeos de mais de 18 no YouTube. Então, nessa mesma tela que você clicou aqui, vocês vêm aqui nas configurações, e agora vocês vão em geral. Então, geral vai ter uma opção aqui embaixo, galera, modo restrito, tá vendo, ó, modo restrito. Essa opção ajuda a ocultar vídeos possivelmente voltados para maiores. Nenhum filtro é 100%. Esta configuração só é válida para este app, neste dispositivo, só é válida para este dispositivo. Então, pode ser que ela esteja assim, ó, ativa, tá vendo? Se estiver assim ativa, não vai liberar nada, ou quase nada. Então, vocês desativam essa opção, aí podem voltar um pouquinho. Agora sim, é só fazer a busca, galera. Busca tem várias, né? Eu vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Eu venho na lupa Doutor Gustavo Quiroz Lincona Esse é um médico Que libera Libera conteúdo para o YouTube Doutor Gustavo Quiroz Apertei aqui, galera Talvez não possa mostrar tudo, mas olha o canal dele aqui, ó 2 milhões de inscritos Receita aqui do sucesso Aí vocês podem ir no canal dele Esses vídeos que estão assim, ó Geralmente É algum exame que ele faz, então Ele mostra O exame lá na prática E mostra nudez porque é um conteúdo Educativo, então Pode se inscrever nesse canal Doutor Quiroz, ó, o canal dele aqui, ó Então tem uns vídeos aqui E muitos desses vídeos, ó Todos os dias ele libera vídeo, ó Tem até Espera de vídeo aqui, ó Três pessoas esperando esse vídeo O que faz muito sucesso, galera Outro método também liberar Vocês podem procurar, ó Por essa hashtag aqui Que é uma hashtag de teste de roupa Que também é permitido pelo YouTube Muita gente gosta Try On How Try On How Pesquiso aqui, galera Olha só Essa hashtag aqui, ó Tá vendo? Vocês podem clicar aqui E ver muito 128 mil vídeos Ou então Um método mais prático É você clicar aqui Filtro de pesquisa Pronto Aí aqui você vai no tipo Um tipo, galera Só canal, galera Só canal, beleza? Olha só a quantidade de canal Que vocês vão se impressionar Aqui eu venho aplicar Todos esses são canais Try on Hall Teste de roupas Olha a quantidade aí, ó Todos esses Então Outro jeito também De pesquisar conteúdo Adulto no YouTube É procurar Índios Pode ser índios africanos Índio Guará Mas o índio Guará Vai direto Também pesquisa aqui Índios Guará Essa aqui não tem não Mas tem outros Que tem Nudez aqui embaixo Eu não posso mostrar também Beleza? Índios Guará Também Acha conteúdo de nudez No YouTube Bom, galera Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Conseguido acessar O conteúdo de nudez Do YouTube Através do seu celular Como vocês podem ver Não é muito difícil É fácil Vocês acessarem Basta vocês estarem Logado Com a senha E acessar o conteúdo certo Porque o YouTube É assim Ele não Você tá com palavras fortes Você não vai Achar muita coisa Você tem que ser específico Naquele conteúdo Documental Ou de saúde Que você vai Ter aquele contexto Pra ter a nudez No YouTube Não adianta jogar De qualquer jeito lá Que o YouTube Não recomenda Você tem que saber O que é que o YouTube tem Saber o conteúdo De nudez específico De aprendizado De educação Aí sim Você vai estar Naquele contexto E aquele contexto Vai mostrar sim Conteúdo de nudez Porque é aprendizado E o YouTube Faz isso Porque é útil Para as pessoas Beleza? Galera Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like E a gente se encontra Até a próxima Com mais novidades